O que eu entrego é todo mundo, não vem com essa história não, que eu entrego mesmo. Leão eu entrego, aqui quem tá aí, Daniel? Daniel eu entrego também, esse aqui então, o Rui? Vixe, esse é que eu entrego mesmo. O programa da comunidade tá começando e a gente até que enfim começa o programa da comunidade com uma notícia boa, com uma imagem comovente. Cães foram resgatados durante um incêndio em uma casa na zona centro-oeste de Manaus. O corpo de bombeiros conseguiu ouvir os cachorros latindo de dentro de um quarto de uma casa que tava pegando fogo, os animais estavam sozinhos. Os dois cachorros foram resgatados de uma residência, onde o incêndio aconteceu, foi na zona centro-oeste de Manaus. Traz a imagem pra mim, foi na noite de sábado. Olha o momento em que o corpo de bombeiros entra e tira de lá de dentro os cachorrinhos. Olha só, tirou o primeiro. Ô gente. Olha a comunidade toda lá de fora. O bichinho já tava já asfixiado, olha lá. Molinho, saiu de lá de dentro, molinho. Aí o corpo de bombeiros vai lá, faz atendimento. Eu adoro o corpo de bombeiros, né? O corpo de bombeiros é fogo. Parece até inapropriado, é fogo, né? É demais o corpo de bombeiros. Olha aí. Resgatou o outro e saiu com o rabinho abanando, dizendo, meu Deus, escapei fedendo. Olha isso. O corpo de bombeiros, salva de palmas para o corpo de bombeiros. Gente, eu só sei de uma coisa. Eu não sei quem é bom e quem é ruim nessa vida. É muito difícil você saber quem são as pessoas boas e quem são as pessoas ruins. A gente só descobre isso com a convivência, com as ações, com as atitudes. Mas uma pessoa que tem cachorro e cuida de cachorro e tem carinho pelos animais, não deve ser uma pessoa ruim. Porque uma pessoa que tem carinho com os animais é uma pessoa que tem o senso bom, o senso do que é ser uma pessoa boa, o senso do que é ser benevolente, ser agradecido, ser caridoso. E uma salva de palmas para o corpo de bombeiros. Nessa imagem comovente que você vê, os dois cachorrinhos sendo salvos. Ninguém ficou ferido, as pessoas de casa não estavam na residência na hora que a casa começou a pegar fogo. O cachorrinho vai lá buscar a guarita nas mãos que estavam lá para passar na cabecinha dele. Olha lá, a vizinhança toda esperando os cachorrinhos saírem de casa. Você vê lá o cachorrinho indo lá buscar nas mãos que estavam ali, nas mãos da vizinhança, o acalento, o aconchego de quem quase morreu queimados, bichinhos. Quase morreram queimados. Salva de palmas para o corpo de bombeiros. Salva de palmas para o corpo de bombeiros. Muito obrigada, corpo de bombeiros, por sempre salvar as pessoas, salvar os animais e trazer tantas boas notícias para a gente. Graças a Deus. 11 horas e 4 minutos. Infelizmente, o programa da comunidade não é feito só de notícia boa, né? A casa do eletricista foi assaltada. O bandido rendeu um funcionário e um cliente. Foi na sexta-feira, ali por volta de uma hora da tarde. Quem vai contar os detalhes para a gente é a Samara Baciel. Vai, Samara. Segundo informações de testemunhas, o homem estava armado e obrigou clientes e funcionários a ficarem em uma sala enquanto ele roubava o dinheiro do caixa. As câmeras de segurança interna da loja registraram toda a ação do criminoso. No vídeo, aparece um momento em que ele aponta a arma para dois funcionários e dois clientes. Eles até tentaram fugir, mas não conseguiram. O criminoso apontou mais uma vez a arma e os ameaçou. Mandou entrar em uma sala onde ficaram presos durante a ação do criminoso. Os pertences das vítimas não foram levados. A polícia suspeita de outros envolvidos. As câmeras de segurança aqui das lojas da Avenida Torquato Tapajós registraram a ação e a saída do criminoso, o que deve ajudar a polícia na investigação. Volto com você ao estúdio. Olha, sempre tem outros envolvidos. Isso aí você pode ter certeza absoluta. Quando o Caboclo resolve entrar num ponto comercial, numa loja comercial, para poder fazer uma ação criminosa como essa, tem outros envolvidos sim. E voa além, voa além para você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, tá? Tráfico de drogas. Ah, lá vem eu com essa história. Lá vou eu com essa história para lá, para cima de você. É, são pessoas que passaram a noite toda aí usando o entorpecente ou acabou o dinheiro para poder ir lá na boca de fumo comprar a droga e faz o quê? Tem que fazer dinheiro rápido. E para fazer dinheiro rápido é só roubar na oportunidade. Viu? Enxergou a oportunidade? Vai roubar a pessoa, vai roubar um ponto comercial, vai roubar o que tiver pela frente para poder sustentar o vício. É por isso que a gente sempre traz aqui que o usuário de drogas, se ele não tem dinheiro e na realidade são os riscos que sustentam, os ricos que sustentam o tráfico de drogas, se ele não tem dinheiro, aí sim ele vira um latrocida, aí ele vira um assaltante, aí ele vira um criminoso. Quanto mais, o usuário de drogas pobre vira criminoso. O usuário de drogas rico continua rico, não vira criminoso e vira playboyzinho. Não é isso que dizem? Vira playboy. O cara que é rico e usa droga é playboy. O pobre coitado do pobre que não tem dinheiro para poder custear a droga, vira bandido, vira criminoso. Não tem mais nada em casa para roubar, não consegue mais roubar as coisas dentro de casa da mãe, dos irmãos, não consegue mais roubar nada dentro de casa, vai roubar o pessoal que está na rua. Chegou na rua, está com uma arma na mão porque o tráfico de drogas custeia, financia, está aqui um revólver aqui, vai fazer assalto. Tu não tem dinheiro para pagar as tuas contas aqui? Vai fazer assalto, senão tu vai morrer. Porque normalmente está ameaçado de morte e em vez de ir lá para sair das drogas, se curar, vai fazer assalto e olha aí, na maioria das vezes vai preso, continua devendo tráfico de drogas e aí morre num acerto de contas pelo tráfico de drogas, como essa notícia que eu vou trazer para você agora. Olha essa notícia que eu vou trazer para você agora. Gerro e sogra foram mortos em um tiroteio na zona norte da capital, foi no mutirão. Uma criança acabou baleada, o homem recebeu 13 tiros, a mulher, a sogra recebeu 6 tiros. Foi uma execução, saíram de dentro do carro, saíram de dentro do carro de um grupo de 6 pessoas e eles acabaram matando, ele não teve troca de tiros, eles entraram na casa e acabaram matando, os dois foram executados. Bárbara Mitoso traz os detalhes. O crime aconteceu no fim da tarde de domingo, nesta rua, na rua 50, no bairro Mutirão, zona norte da capital. Segundo informações da polícia, cerca de 15 homens em diferentes veículos cercaram aqui o local e então avistaram Leonardo de Souza e a Marivalda Pinheiro, de 47 anos, que era sogra do Leonardo de 20 anos. Então eles já começaram a atirar. A Marivalda caiu bem aqui, neste local. Segundo informações aí da polícia, o Leonardo já tinha uma passagem por roubo, mas Marivalda não tinha nenhuma passagem. Segundo informações, inclusive, de populares que passaram aí para a polícia, esses criminosos, eles estavam realmente atrás dessa família, porque logo depois de acertar aí os dois, né, o Genro e a sogra, eles ainda entraram na residência deles em busca de outras pessoas. Leonardo levou 13 tiros, a maioria no tórax, e a Marivalda levou 6 tiros. Durante todo esse tiroteio, uma criança de apenas 2 anos, que se assustou por conta de todo o barulho e saiu correndo de sua casa, levou um tiro na coxa direita. Segundo informações da polícia, essa criança não corre risco de morte. Mas todo esse tiroteio aí vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros para saber aí o real motivo de todo esse tiroteio e também para tentar identificar essas pessoas. Porque logo depois de cometerem o crime, eles fugiram, sem ser identificados. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso. O Leonardo, nós estamos falando do Leonardo e estamos falando da Marivalda. O Leonardo já tem passagem na polícia por roubo. Em janeiro desse ano, ele foi preso por roubo e saiu na audiência de custódia. A Marivalda não tem nenhum tipo de antecedente criminal, pelo menos não nos sites do Tribunal de Justiça, que a gente consulta aqui na redação para tentar entender direito, porque o motivo desse assassinato e desse crime que a gente está trazendo para você, que está acompanhando aqui o Agora. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aí do outro lado. Na maioria das vezes, quando a gente vê esse assento de contas assim, vai algum membro da família no bolo, porque o caboclo entra e ele não olha em quem que ele está atirando. Ele quer matar o desafeto lá, o cara que está disputando lá o tráfico de drogas, o ponto de vendas do tráfico de drogas. Mas no caso da Marivalda, é no mínimo estranho, seis tiros por engano não acontece. Seis tiros por engano não acontece. E no caso do Leonardo, de 20 anos, só 20 anos, foram 13 tiros. Ele tentou fugir ainda pela janela, não conseguiu fugir, caiu lá do outro lado, já sendo baleado várias vezes, repetidas vezes. E a criança inocente, que não tem culpa de nada, acabou sendo alvejada na perna, não corre risco de morte, ainda bem, graças a Deus. Já inclusive, se eu não me engano, já recebeu alta, mas foi atendida no Joãozinho, estava com a perninha enfaixada. Nós vimos algumas imagens aqui, mas a gente acompanha mais uma vez o quê? Um acerto de contas por venda de drogas, pelo ponto de drogas. Não é acerto de contas por débito. A gente sabe que às vezes o usuário acaba morrendo, é executado com vários tiros, porque está devendo o ponto de drogas. Nesse caso aqui, a característica, segundo as primeiras informações que a polícia traz para a gente, a característica é, eles estavam, seria no caso, uma família envolvida com venda de drogas, e ali teve uma briga de ponto de drogas. E por causa disso, os dois foram mortos, e sabe Deus se ia mais alguém de dentro da casa morto também, se tivesse na hora. Então esse aqui é o balanço do tráfico de drogas. Esse é o resultado, 20 anos, 20 anos, uma vida inteira pela frente. Eu estava assistindo o Luiz Rodrigues falando agora há pouco aqui no Namira, que a gente vem cedo para cá para poder acompanhar o finalzinho no Namira, e o Luiz Rodrigues estava se referindo à questão do venezuelano, que estava com um monte de droga no estômago. E ele disse muito claramente, Luiz Rodrigues, não vem com essa desculpa que não tem opção. Tem opção sim. Volta para mim aqui, volta aqui para mim, volta aqui para mim. Mas as opções honestas são trabalhosas, demoram para trazer resultado, são difíceis. Ivan Nascimento, com 40 anos, veio de Itaituba, quando chegou aqui morou numa casa de madeira, não foi isso, Ivan? Dividido, uma kitnet com um único quarto, com a família da irmã dele toda, com a família todinha dividida por papelão. Ele tinha 12 anos de idade. Ivan Nascimento olhou assim na janela. Me pega de lado aqui, que eu estou olhando na janela, não corta para cá não. Deixa com o leão aqui. Olhou lá fora, e a irmã... A Nilda, não foi isso, Ivan? Nilda? Foi Nilda, Ivan? Nilda virou e falou, meu irmão, meu filho, você está arrependido de... Está louca? 12 anos Ivan Nildo tinha, 12 anos. Ivan Nildo tem 40 agora, eu tenho 28, Ivan Nildo tem 40 agora. Agora que Ivan Nildo está colhendo os frutos de uma vida inteira de trabalho, de estudo, e tu pensa que acabou? Não. Eu tenho 40 anos. Vou dizer porque eu não vou mentir, porque o pessoal me acompanhou e há muito tempo atrás, eu estou 20 e tantos anos na TV, eu não tenho como mentir. Hoje a gente colhe os frutos de uma vida inteira de trabalho, e até hoje eu acordo às 5 horas da manhã e trabalho inclusive nos domingos acordando às 5 horas da manhã. Acabou que não quer tempo, acabou que é facilidade. Quer dormir até 11 horas, vai ali, vende um bolinho de droga ali na esquina, pega seus 500 reais, que às vezes é isso que ele fatura, usa a droga dele e acha que isso é vida. Morre com 20. Está aí, executado. A sogra foi junto. Vale a pena essa vida? Deixo para você que está aí usando droga em casa, para você que está traficando em casa, responder essa pergunta. Vale a pena essa vida? Não vale a pena, mas você não se vê sem saída? Tem saída sim. Tem saída sim. Olha, a notícia que eu vou trazer para você agora é que a gente vai ao vivo, a Polícia Civil deflagrou a Operação Iscariotes e cumpriu cerca de 11 mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão. É um esquema criminoso que traz aí um prejuízo de 800 mil reais. Quem está lá com o delegado agora? O delegado doutor Demetrio está falando agora com a imprensa. Vamos ouvi-lo. O pedido de vários clientes, isso para tapar um furo de uma mercadoria que tinha saído indevidamente anteriormente. Então, como eles liberaram uma mercadoria de alto valor, aproximadamente 200 mil reais, e ficou um furo no financeiro, eles começaram a emitir notas fiscais frias contra clientes que não haviam feito pedido para pegar essa mercadoria, ter a liberação da mercadoria e vender a preço menor para girar dinheiro e tentar cobrir o furo, o que foi aumentando e foram ganhando lucro com essas vendas. Delegado, qual é o nome do dente que pegou? A empresa é a Filtrans, ela permitiu divulgar o nome dela. Delegado, qual é a participação dessas três pessoas? Olha, um é o gerente, José Paulo é o gerente de uma das lojas, onde aconteceu esse desvio de mercadoria e a impressão dessas notas fiscais de forma indevida. A outra é a Karina, que era a vendedora única da loja, e um dos clientes empresário, o Márcio, que é dono de uma distribuidora que fazia todo esse corre de comprar mais barato, de emprestar dinheiro, de retirar mercadorias e revendê-las. Quem seria o gerente? Não, não há parentesco. Delegado, nós estamos ao vivo pelo programa agora, nesse exato momento, delegado. Vocês conseguiram desarticular esse esquema criminoso que poderia ter aí uma fraude de mais de um milhão de reais, não é isso? Certo. Alguns clientes percebendo descontrole nesse setor de vendas e todas essas informações que circularam no mercado de desvio de mercadorias, um cliente comprou aproximadamente um milhão e quatrocentos mil em mercadoria e, de forma, ele tentou convencer uma das que estão presas a dizer pela empresa que ele não tinha retirado a mercadoria para ele conseguir retirar mais uma vez ou ter seu dinheiro de volta. Delegado, por quanto tempo eles tinham praticado isso? Olha, o golpe durou em média de dois meses, que alavancaram as vendas. Segundo a empresa, ela até anexou aos autos um gráfico de vendas, como um exemplo de um produto que vendia 100 mil por mês, esse produto em notas fiscais, era como se estivesse vendendo 500 mil. Olha só, Márcia, nós estamos aqui ainda na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e Defraudações e para falar com o delegado Guilherme Torres daqui a pouquinho, viu Márcia? Nós estamos aqui esperando, mas esse grupo aí criminoso, ele realmente articulou toda uma situação para poder pegar a mercadoria mais barata e revender, viu? E aí eles dividiriam o dinheiro. Três pessoas vão ser apresentadas daqui a pouquinho e outras três pessoas que também foram presas, mas de forma, na prisão temporária e foram apresentadas. Nós vamos continuar ouvindo aqui o delegado Demetrios. Muito obrigada pela encolada, senhor. Ele possui uma distribuidora, então ele participava do esquema, tinha intimidade com a Karina, uma das vendedoras, e fazia essa retirada de produtos. Agora a Delegatia. Ok. Márcia, agora nós vamos... Olha só, Márcia, nós vamos falar agora com o delegado Guilherme Torres sobre essa situação, esse grupo aí que articulou toda essa fraude aí, que teve esse desfalque de 800 mil reais. Delegado, esse grupo, ele já vinha praticando isso há quanto tempo? Olha, desde o ano passado, são vários desfalques nessa empresa, e aí eles fizeram a denúncia, passamos a investigar. Seis pessoas foram citadas, conseguimos a prisão temporária. Dessas seis, três nós temos a convicção de que realmente participaram. Outras três ainda há dúvida, então por esse motivo a gente está preservando a imagem, o nome, em razão de que se trata ainda de uma investigação preliminar. E como é que vocês conseguiram chegar até essas pessoas? Olha, algumas pessoas foram ouvidas, então a gente tem prova testemunhal, prova documental, pessoas de dentro, então, da empresa, onde tinham confiança, que o patrão tinha confiança, acabavam falsificando essas notas, alterando o valor, e como a empresa é grande, ficava difícil constatar, mas conseguimos constatar esse desfalo de 800 mil e evitar um desfalque de um milhão que estava prestes a acontecer. Obrigada pelas informações, delegado. Mas se a gente continua aqui acompanhando, daqui a pouquinho os presos vão ser apresentados. A gente vai tentar falar agora com o delegado Demetrius Queiroz, que também participou aí da prisão dessas pessoas, viu? Vamos sentar e falar com ele. A imagem da coletiva de imprensa, todos os veículos, tanto de internet, os veículos digitais, os sites, quanto os veículos aí que a gente acompanha, nossos colegas de televisão aí, trazendo todas essas informações, gente de confiança. Essas são as primeiras notícias que a gente recebe aqui, quais informações prestadas pelo doutor Guilherme Torres, da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Pessoas de confiança do dono, do proprietário do empreendimento, que acabou aí burlando essa confiança, traindo essa confiança para poder desviar 800 mil reais de uma empresa de alimentos e bebidas. Minha gente, uma empresa de alimentos e bebidas, o lucro é pequeno, tem que vender muito para poder ter um lucro bom. E aí a gente vê um 800 mil reais de desvio e o delegado diz, quase chega a um milhão só. Não chegou porque a gente interviu rapidamente. Daqui a pouco a gente volta com a Bárbara Mitoso, ao vivo lá da delegacia de roubos, furtos e defraudações. Mas antes, deixa eu dizer para você, de novo, mais um tiroteio no Morro da Liberdade. Eu quero saber quando é que isso vai acabar. E sabe o que é pior? Os bandidos, os criminosos, eram até granadas na ação. Quem conta para a gente os detalhes é ela, Bárbara Mitoso. 11 horas e 21 minutos, traz os detalhes, Bárbara. Em um vídeo gravado em um celular, é possível ver o momento de todo o tiroteio. Tempo! Tempo! Toda essa cena acontece no bairro Morro da Liberdade, na zona sul da capital. Criminosos de alguma facção criminosa simplesmente tentam executar um homem ali naquele bairro. Então, eles iniciam o tiroteio e os próprios criminosos gravam dos seus celulares toda a cena. Nos vídeos, é possível ver que eles também ameaçam jogar granadas. Vai, vem! Taca a granada! Joga, joga! Os policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária e também a Força Tática da Polícia Militar estiveram no local para tentar localizar esses criminosos. Infelizmente, a polícia não conseguiu prender nenhum deles. Mas investiga o caso. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara. É disso que a gente diz. O policial militar sai a campo para poder lutar todos os dias contra essa qualidade de bandido aqui. A qualidade bem baixa, bem ralé. Pior qualidade de bandido que você pode imaginar na face da história. Que está jogando granada no meio da rua, no meio de pessoas que não têm nada a ver com a criminalidade dele. Granada! Aí sai o policial militar com uma arma, uma pistola na cintura e vai brigar contra a granada na rua. Aí um bandido desse dispara uma granada num carro, acaba com a vida do policial militar. É injusto. É injusto. É uma guerra contra o tráfico de drogas. É injusto para o lado bom, para o lado do mocinho. É injusto para o policial, é injusto para a polícia civil, é injusto para o policial militar. E o bandido filma. É a segunda filmagem que a gente vê aqui, de gente com a arma ali, do criminoso com a arma em punho. Membros de facções criminosas que fazem as imagens e divulgam nas redes sociais. Siga a bando! Siga a bando, infelizmente. Vamos esperar para a polícia fazer mais uma operação e prender todo mundo, porque é isso que a Secretaria de Segurança tem que fazer. Por falar em operação, vamos voltar a falar da Operação Iscariotes. Vamos ao vivo, porque os presos estão sendo apresentados agora. Bárbara Mitoso traz os detalhes para a gente da Dérfide. Olha só, Márcia. Esses aí são os três que foram presos. O José Paulo Pereira, que está com a camisa na cabeça. A Karina Pereira Ferreira, de 33 anos. E o Márcio Pereira de Souza, de 34 anos. Esses são os três que estão sendo apresentados. Os três que estão sendo apresentados. A gente perdeu o sinal aqui rapidamente. Vamos tentar recuperar. São os três envolvidos num desvio de dinheiro de uma empresa de alimentos e bebidas. Pelo menos R$ 800 mil foi o valor do prejuízo. Segundo informações do delegado, o que eles faziam? Eles falsificavam as notas fiscais e colocavam lá na informação do Caixa de que um produto que era vendido, vamos dizer, um lucro de R$ 100 mil, era vendido e faturava R$ 100 mil, estava faturando R$ 500 mil. A polícia conseguiu descobrir antes deles completarem R$ 1 milhão de golpe. É interessante o nome que a polícia dá para as operações. Operação Escariotes. Por quê? Porque os três que estão sendo apresentados agora, enquanto a gente tenta recuperar o sinal da Bárbara Mitoso, eram pessoas da alta confiança da empresa. Eram administradores da empresa. Quem foi Judas Escariote no jogo desse bicho todo? Quem foi? O traidor do Cristo. Então a polícia deve ter entendido, né, que deu esse nome, porque os três foram altamente traiçoeiros com o proprietário, com os proprietários da empresa. Eram pessoas da alta confiança, fora de suspeita e infelizmente estavam traindo os donos. Três são apresentados agora, inclusive mais uma vez uma mulher de 33 anos que se corrompeu. Os dois se corromperam junto com ela, né? Vamos lá, Bárbara Mitoso. Márcia, nós voltamos agora com o delegado, na verdade, Demetrio Queiroz, né, delegado. Sobre esse esquema todo aí, essas três pessoas que foram apresentadas, que a gente falou agora há pouco, participavam desse esquema, né, essa articulação criminosa aí. O que que cada um fazia? Olha, é um pouquinho difícil de entender, que é meio complexa a investigação, análise de muitos documentos, mas a princípio houve retiradas da mercadoria indevidamente, né. E para cobrir esse rombo, né, de aproximadamente 200 mil reais, José Paulo, gerente e Karina Vendedora começaram a emitir notas fiscais frias contra alguns clientes, né, e nas vendas reais eles pegavam esse dinheiro, utilizavam para cobrir um furo e gerando um crédito para frente, sempre tentando trabalhar na frente, mas o que não deu. Vários clientes foram até a loja, né, reclamar que tinha notas e estavam sendo cobrados por coisas que eles não tinham comprado. Então daí estourou todo o problema. Então, a princípio, foi retirada de mercadoria, furto mesmo, e a emissão de notas fiscais frias contra as clientes para gerar ali uma autorização para retirar mais mercadoria. E o Márcio, delegado? Tem mais gente para ser presa? A gente sabe que tem seis pessoas envolvidas, três de vocês decidiram, não decidiram agora, né, e três apresentados. Mas tem mais gente? Existe essa oportunidade? Tem sim, as investigações continuam, tem muita coisa ainda para ser apurada. A participação, como você perguntou, do Márcio, ele é um empresário, comprador, comprava a valorização bem menor e fazia a revenda no mercado e até na sua distribuidora mesmo. Ele chegou, inclusive, a emprestar dinheiro várias vezes para o caixa da empresa conciliar. Ele dava o dinheiro para a Karina. Como tinha furo nas vendas da Karina, ele ia, emprestava 100 mil, ela ia, fechava o caixa, batia o azul, aí ele voltava no final do dia e pegava o dinheiro de volta. E ficava como crédito para ele. Então ele realmente era o cabeça ali de todo esse esquema? É, externamente ele fazia toda a movimentação da mercadoria e das vendas. E, delegado, acima dele tinha outra pessoa também que articulava esse esquema? Estamos apurando a participação de mais pessoas, inclusive mais clientes, né, que se beneficiaram com esse esquema criminoso. E, delegado, essas outras pessoas aí que não foram, não puderam ser apresentadas aí, né, qual seria a participação dela? Não foi provada nenhuma materialidade contra as mesmas, por isso não foi apresentada. Então, provavelmente, elas não responderão por crime. Obrigada pelas informações, delegado. Então, olha só, Márcia, essas são aí as informações sobre esse esquema criminoso aí que já fez um prejuízo, né, de 800 mil reais a essa empresa, que é do segmento de alimentos e bebidas aqui da capital amazonense, viu, Márcia? É realmente, aí, lamentável, né, que pessoas que trabalham nessa empresa tenham articulado e acham que nunca vão ser pegas. Mas a polícia aí, mais uma vez, provou que qualquer esquema desse, ele pode ser aí, ele pode ser aí, é, pego, pode ser desarticulado aí pela polícia, viu, Márcia? Volto com você ao estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso, que trouxe mais um detalhe aí da Operação Iscariotes, da Polícia Civil, mais especificamente da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. A gente acompanhou agora o delegado Demetrio falando, parabéns pelo trabalho da equipe, a Bárbara Mitoso, que está muito bem, viu, Bárbara? Parabéns. Quem está com ela, o cinegrafista? Larry? Marcos? Marcos, é isso? O Marcos está com a Bárbara Mitoso, o nosso cinegrafista, parabéns à equipe, trouxe todas as informações, por isso que eu perguntei, Marcos, muito bem, Carlos está com a Bárbara Mitoso. Obrigada, equipe, obrigado, pessoal que está na rua aí, para poder trazer informações ao vivo, ao tempo que está acontecendo a notícia, se é você que está aí do outro lado acompanhando aqui a programação da TV em Tempo, acompanhando agora, também fica por dentro da notícia. E por falar em ao vivo, a gente vai ao vivo agora lá para a Grande Circular. Quem está lá é Samara? Emerson Santos, está ao vivo lá da Grande Circular. Emerson, vou te dar um mandato, traz a dica para a gente, mostra como é que está o trânsito aí para a banda da Grande Circular, viu, Emerson Santos, dica. Minuta Oferta ao vivo, diretamente da Grande Circular, aqui da Zona Leste de Manaus, e é claro, começou a segunda, esse sol maravilhoso, é bom para você reformar e construir. E se você, é claro, está precisando, está procurando, você encontrou, porque Castelinho, materiais de construção, onde você encontra de tudo para a sua reforma e construção. Olha a promoção, bacia com caixa acoplada branca, R$ 165,99 no dinheiro para você retirar na loja, e mais pisos diversos, R$ 13,99 e o fombo PVC branco, R$ 9,99 à vista para você retirar na loja. Então não deixe essa oportunidade passar, vem comigo, vem comigo que tem muito mais promoções e ofertas. É, com selanato, R$ 37,99 no dinheiro para você retirar na loja. E tem mais, viu gente, tem esse corredor aqui, preste atenção nesse corredor que você vai encontrar, é o kit, kit para o seu banheiro, completo, olha só gente, completo, com espelho, com armário, tudo isso é novidade, é lançamento aqui do Castelinho Materiais de construção. É aquele que vai combinar com a sua reforma, vai combinar com a cor da sua casa. Tem banheiro? Tem cozinha? Claro, nós temos os armários de cozinha. Olha os modelos aí, aquele que você está precisando aí para a sua casa, para a sua vida, organizar a sua cozinha. Olha que armário lindo, pois é, esse que você encontra aqui no Castelinho Materiais de construção. A loja linda, cheia de ofertas, 12 vezes nos cartões, 3 lojas para melhor te atender, duas na Grande Circular e também uma no Santa Telvina, é o endereço certo da sua economia. Vamos comprar, começou a segunda, começou a semana. Não deixe a sua oportunidade passar, aqui você encontra tudo em um só lugar. Márcia, volto contigo. Obrigada Emerson, vamos comprar, mas vamos comprar nas dicas do Emerson Santos, nas dicas do Minuto Oferta, que ele sempre traz um precinho maravilhoso para você que tem do outro lado. 11 horas e 33 minutos, a Polícia Civil do Amazonas pede ajuda da população para divulgar a imagem de um cabra safado, sem vergonha, o Manuel Santana Vale, o homem, é suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 10 anos de idade em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. O crime foi mostrado aqui no programa agora, em junho, e a delegada de Iranduba, a doutora Silvia Laureana, informou que foram expedidos contra Manuel. Um mandado de prisão preventiva e um outro mandado de busca e apreensão. A polícia já fez diligências no ramal do Janauari para poder prender o Manuel, mas não conseguiu porque ele já havia fugido da região. Essa notícia foi trazida com exclusividade pela Patrícia de Paula, aqui no programa agora. A gente noticiou depois no Jornal em Tempo, às 6h15 da noite, mas esse homem aí é acusado de estuprar uma criança de 10 anos de idade, uma doença, uma loucura. A polícia está atrás dele, então se você sabe quem é esse homem, ou sabe o paradeiro dele, entre em contato pelo 181, é o telefone para você dizer onde ele se encontra e não precisa se identificar. Você não precisa dizer quem é você. A gente não quer saber, a polícia também não quer saber. A polícia só quer saber onde esse homem está. Ele precisa pagar o que ele deve para a sociedade. Porque quando uma criança é molestada, quando uma criança é abusada sexualmente, é interesse de toda a sociedade. Não é só interesse dos familiares, não é só interesse da criança. É interesse da sociedade toda. Nós precisamos de uma sociedade justa, pacífica, em que as crianças possam viver e conviver de forma segura, sem ter a inocência delas roubada por esse homem, esse cabra já velho, macho velho, mexendo com uma criança de 10 anos de idade. Então, se você viu esse homem, denuncie. São 11 horas e 35 minutos. Nós trouxemos em julho, aqui no início de julho, o que aconteceu na região metropolitana, em Manacapuru e Iranduba, que teve suspensão de luz e ficaram pelo menos uma semana sem energia elétrica. A Amazonas Energia deu início à construção de um circuito lá na ponte jornalista Felipe Dow. A gente vai ao vivo para lá agora. Você está acompanhando imagens ainda do reparo que foi feito. Eram cabos subaquáticos. A Amazonas Energia tinha que tirar o cabo lá do fundo do rio, que estava a 50 metros, se eu não me engano, para poder fazer o reparo. Foi preciso fazer, inclusive, uma subestação lá na região metropolitana para poder dar atendimento à região. Iranduba dá atendimento à Manacapuru. O Tarcísio Lime está lá nesse momento para poder trazer informações para a gente ao vivo, para ver se eles conseguem reparar de uma vez por todas essa problemática que os municípios da região metropolitana enfrentam, porque desde que essa ponte foi construída, a gente já acompanhou, inclusive, roubo de cabo subaquático. Então, a gente vai trazer agora as informações com o Tarcísio Lime. Tarcísio, conta para a gente que pé está aí essa construção dessa eletricidade, da ligação da ponte. Olá, bom dia, Márcia. Exatamente, nós estamos aqui na ponte sobre o Rio Negro, onde está sendo feita a instalação desse cabeamento que vai passar aqui pela face lateral da ponte. Vocês podem ver aí no fundo, as equipes já estão trabalhando. As obras, elas começaram na sexta-feira agora, nessa última sexta-feira. E o prazo que o Amazonas Energia dá é de pelo menos 60 dias. Porque essa obra, ela vai levar a energia aqui, pela safiação, para os municípios de Iranduba e de Manacapuru. Foi exatamente para resolver essa situação que você falou aí, que teve no dia 19 do mês passado, do mês de julho, onde eles ficaram uma semana sem o fornecimento de energia. Agora, deixa eu te explicar. Esse cabeamento que está submerso aqui, no momento ele está há 40 meses, abaixo do rio. Ele não foi consertado ainda. Isso, o diretor lá da empresa Energia disse, que eles só vão poder consertar esse cabeamento no final de novembro, quando o nível do rio estiver mais baixo e esse cabeamento estiver ali mais ou menos uns 30 metros. Porque no momento eles não têm como reparar, porque essa emenda, ela é feita na Itália. Então tem que ter toda uma medição do tamanho que vai ser feita essa emenda, para depois eles mandarem o relatório para a Itália. Aí sim que vai poder ser feita a emenda e vai ser mandada para cá, para o Brasil. Então ainda vai demorar um pouco. Para não ter que esperar todo esse tempo todo, está sendo passada essa afiação aqui. São três cabos que vão passar aqui pela face lateral da ponte e vão levar energia para ir para os municípios de Iranduba e de Manacapuru. A gente pode acompanhar agora o pessoal fazendo as obras, passando o cabeamento. No total, são 50 pessoas trabalhando na obra, direta e indiretamente. Aqui na ponte em si, tem 21 pessoas trabalhando, passando aqui o cabo pelo lado. Então essa obra aí que começou sábado, Márcia, ela tem mais ou menos um prazo de 60 dias para ser entregue, para, segundo a Amazonas Energia, dar uma solução para esse problema aí que o pessoal tem e não tem mais esses apagões nesses municípios. Tarsísio, você está me ouvindo? Oi, Tarsísio, bom dia para você. Tarsísio Lime, está me ouvindo? Estou te ouvindo, Márcia. Tarsísio, você falou aí quanto tempo para essa obra ficar pronta, que eu não ouvi muito bem, quantos dias? A Amazonas Energia dá 60 dias para a conclusão da obra. Quanto tempo o cabeamento? Não sei se você tem essa informação. O cabo que foi levado, que foi mandado agora para a Itália, a Itália está mandando aí o trecho, a parte do cabo para poder fazer o reparo. Isso aí demora mais tempo? Isso, na verdade, o cabo ainda não foi mandado. Lá para o final de novembro, outras equipes de mergulhadores vão tentar subir o cabo para fazer a medição ainda da emenda que vai precisar ser feita. Aí sim o relatório vai ser mandado para a Itália, com o que vai ser preciso fazer, para poder eles mandarem o cabo para a gente dentro. Mas o cabo ainda não foi retirado do fundo. Ainda não foi retirado de dentro da água? Terem acesso. Ok. Obrigada, Tarsísio Lime. Olha, as informações que Tarsísio traz para a gente agora é que o cabo sequer foi retirado ainda do local onde ele se encontra. É um cabo subaquático, estava a 50 metros de profundidade. As primeiras informações que a Amazonas Energia trouxe para a gente lá no início, quando faltou a energia lá na região metropolitana, é que a primeira tentativa era fazer o reparo, um reparo imediato, no cabo subaquático. Então esse reparo agora, o cabo vai ser retirado, vai ser desconectado da parte que precisa do reparo definitivo para ser mandado para a Itália, segundo as informações do Tarsísio Lime. E paralela a essa solução, a Amazonas Energia está instalando cabos na lateral da ponte para poder fornecer energia elétrica para Iranduba e Manacapuru. As informações que a gente tinha até então é que eles tinham feito uma instalação lá no local de geração de energia para poder atender os municípios e também tinham alugado alguns geradores, tinham conseguido alguns geradores para atender o comércio, os comerciantes que foram os mais prejudicados nessa história toda. Você acompanhou algumas imagens, né? Você acompanhou aí as imagens de comerciantes perdendo carne, perdendo picolé, perdendo sorvete, perdendo todos os seus bens ali dentro do comércio e sendo impedidos de ter o sustento da família. O cabeamento, o Ivan está me corrigindo agora, está passando por baixo da ponte, não é pela lateral, é por baixo da ponte. E o cabeamento que é subaquático ainda vai ser retirado para poder ser levado para a Itália, o trecho que ele está danificado, para sofrer o reparo. Problemático, viu esse negócio aí, viu? Que complicação, 11 horas e 40 minutos e olha só até que ponto chega o cidadão para ganhar dinheiro com drogas. Um colombiano e um venezuelano foram presos com mais de um quilo de entorpecentes em cápsulas dentro do estômago. O caso foi no interior do Amazonas, eles foram presos e a Bárbara Mitoso traz os detalhes desse caso. Bárbara? Foi durante uma fiscalização em uma lancha no porto do município de Santo Antônio do Içá que os policiais militares desconfiaram de nódulos que estavam na região do abdome tanto do colombiano quanto do venezuelano. Então os policiais encaminharam os dois homens para o hospital mais próximo para fazer um exame de raio-x. E no exame foi constatado que haviam 180 cápsulas no estômago do colombiano e 81 cápsulas de cocaína no estômago do venezuelano. Diante dos fatos, os dois foram presos por tráfico de drogas e encaminhados para a delegacia do município. Volto com você no estúdio. Obrigada Bárbara Mitoso. É para acabar, a pessoa arrisca a própria vida. Mas quem está envolvido com droga não tem amor pela própria vida, né? Não quer nem saber de ter uma vida saudável, de ter uma vida longe das drogas. Quem está envolvido com droga não quer saber de viver, não. Ela só está existindo. A pessoa só está existindo e tentando sobreviver. Porque vivendo mesmo efetivamente não está. Então para fazer isso aqui e arriscar a própria vida, está nem aí. Não está nem preocupado. São 11 horas e 41 minutos. Vamos lá com... Olha a quantidade de droga. O diretor está aqui assustado, viu? Olha só. Era tanta droga que a polícia identificou pelos nódulos. Corta aqui para o menino, meu Deus do céu. O outro está dando zoom em mim aqui. Olha, era tanta droga que a polícia sentiu os nódulos, os caroços assim, na pele. E estava no estômago. E para chegar no estômago, tu passa por pele, tu passa por gordura, tu passa por músculo. E tanta droga que tinha no estômago dos dois. Está aqui a droga. Já está lavada essa aqui, viu, gente? Porque tu sabe por onde que saiu, né? Precisa dizer por onde que saiu? Foi cirurgia não, tá? Foi por lá. Foi cirurgia não. 11 horas e 43 minutos. Agora sim, você aí que está aí do outro lado acompanhando a gente, vamos trazer mais uma dica com o Emerson Santos. Eu continuo aqui no Castelinho Materiais de Construção. Tudo para a sua reforma e para a sua construção. No varejo, no atacado, ninguém vende mais barato. É por estar todo mundo aqui, ó, comprando, aproveitando, economizando 12 vezes nos cartões. Tem a facilidade também no pagamento à vista para você. Agora deixa eu te falar, se está reformando, se está construindo, você também está precisando de quê? De luminárias para a sua casa, né? E olha só os modelos que nós temos aqui de pendentes também, para você ter aí na sua reforma, para você ter na sua casa, na cozinha, no quarto. É um modelo mais lindo do que o outro. É novidade, é exclusividade, tudo aqui, é claro, Castelinho Materiais de Construção. Em três endereços, viu? Duas na Grande Circular, uma no Santa Etelvina, essa loja aqui da Grande Circular também e a loja do Santa Etelvina. E mais, nós temos aqui tinta super demais, acrílica, fosca, ambientes internos de R$ 21,50 por R$ 15,99. Isso mesmo, esse galão de R$ 21,50 por R$ 15,99 e o latão, mais de 20 cores, rende até 300 metros quadrados. Sabe quanto? R$ 59,99. E a tinta, mega promoção aqui no Castelinho Materiais de Construção. No varejo do atacado, ninguém vende o mais barato. Agora, senhoras e senhores, olhem os modelos de listelos que você vai encontrar aqui, de pisos para interno e externo que você vai encontrar aqui também. Revertimentos, tudo o que você precisa em pisos, você encontra aqui com preço inacreditável, a partir de R$ 13,99. E também nós temos revertimento aqui em 3D. Olha que modelo lindo para você ter na sua casa, ter no seu pátio, ter aí na sua construção, no seu apartamento. Olha essas placas aqui, que lindas para você ter aí na sua cozinha, comprar hoje mesmo. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É aqui no Castelinho Materiais de Construção, Avenida Grande Circular. Eu estou te esperando aqui para você, ó, comprar, comprar, comprar e economizar. Começar maravilhosamente bem a semana. Márcia, contigo. Obrigada, Emerson. Vamos lá, você sabia que você pode fazer sua denúncia, sua reclamação pelo nosso WhatsApp, os números estão aí embaixo. Muito obrigado, pessoal, que está ligado com a gente também pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, ligado com a gente nas redes sociais. Tem denúncia no nosso WhatsApp, vamos ver. Quem está mandando a denúncia é falta de água. Queria fazer uma denúncia aqui no bairro do Mauazinho. Todos os dias é uma falta de água. Já está passando dos limites da minha paciência. Minha paciência é meu, não é da telespectadora não, tá? Todos os dias a água vai embora às 8 da manhã e só volta depois das 8 da noite. Isso já faz muitos anos que é assim. Enquanto isso aqui, perto de casa, tem um cano... Não, isso aqui é para acabar, viu? Tem um cano que está jorrando há mais de 6 meses, 24 horas por dia. Então, nas nossas torneiras não tem água. Mas para ficar um cano quebrado há pelo menos 6 meses, tem água. Vou fazer um apelo para a assessoria de imprensa da Águas de Manaus, que sempre acompanha o programa da comunidade, a Vanessa, a Isabel, o Adam... Ah, Adam, estou falando de ti hoje, viu, Adam? Olha, Adam, está aqui, ó, reclamação. Pede para alguém lá dar uma olhadinha para saber que cano quebrado é esse lá no Mauazinho que está jorrando água há 6 meses e na casa da consumidora não tem água. Fica 12 horas sem água, só tem água de madrugada. Aí ela tem que ligar lá para a empresa e dizer, olha, gente, eu não vou poder trabalhar, não, porque eu vou ter que ficar a noite toda acordada para poder juntar água e não vai ter, né? Então vamos lá, Vanessa, Isabelzinha, o Adam, manda para a gente aqui a informação que a gente acabou de receber pelo WhatsApp essa denúncia, tá bom? Obrigada aí que a assessoria de imprensa lá da Águas de Manaus é, ó, top de linha. Mas Águas de Manaus não, tá? Águas de Manaus não é não. 11 horas e 48 minutos, a gente vai voltar ao vivo agora com a Bárbara Mitoso, que está com o doutor Guilherme Torres, para falar sobre algumas providências para a gente se garantir e não ter nosso celular clonado. São recomendações do delegado doutor Guilherme, a gente fala com ela agora. Oi, Bárbara, quais são essas recomendações? Olá, Márcio, olha só, nós continuamos aqui na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, mas dessa vez é para falar sobre o crime de estelionato pela internet, porque tem aumentado aí esse tipo de crime, compras e vendas de carros roubados, inclusive, pela internet, viu? e também utilizando aí nomes de outras pessoas, contas, né, de outras pessoas aí para poder praticar esse crime. E eu vou falar com o delegado Guilherme Torres, que vai falar um pouquinho sobre esse tipo de crime, né, delegado, e como é que as pessoas podem, de repente, evitar isso, né, delegado? Bom dia, Márcia, bom dia a todos do Agora. Na verdade, tem aumentado muito todos os crimes pela internet. Há uma estatística que até 2030, todas as pessoas estarão conectadas na internet, ou seja, 7, hoje nós somos 7,6 bilhões de pessoas, e outra estatística é que existem 7 bilhões de aparelhos celulares em circulação hoje. Então, o crime, ele tem migrado para esse tipo de plataforma, e as pessoas, elas não estão acostumadas e não estão ambientadas para esse tipo de situação. Então, o que tem acontecido, tem aumentado os estelionatos que a gente tem registrado muito, sobre compra e venda, por exemplo, compra e venda de veículos... João Vitor, vamos tentar restabelecer o contato ali, o sinal com a Bárbara Mitoso, mas ele está dando algumas recomendações que é preciso ter. Olha, é importante dizer que na semana passada, o doutor Jaime Benchaia veio aqui no programa e já disse que quando você perder seu celular, você pode imediatamente ligar lá para a sua telefonia e bloquear de imediato o telefone. Já é uma decisão da Anatel, antigamente você tinha que anotar lá o seu e-mail, deixar em casa, num local, para você poder desligar o seu celular. Vamos voltar ao vivo com ele, a gente recuperou o sinal? Vem um terceiro, se interessa, e ele começa a fazer a conversa, e no final das contas ele pede para depositar um valor, e às vezes de 30, já temos aqui até de 70 mil reais, algumas situações nesse sentido, a pessoa deposita e rapidamente ele consegue sacar e a vítima fica no prejuízo. Então, algumas dicas de como evitar. Primeiro, se a pessoa passar contas no nome de terceiros, já desconfie. Procure sempre, quando for fechar o negócio, falar com a pessoa pessoalmente, discutir pessoalmente detalhes do negócio. Procure um cartório para fazer um instrumento de compra e venda. E o principal, faça uma chamada de vídeo pelo aplicativo de conversa, no caso o WhatsApp, para você ter a certeza de que aquela pessoa que você está conversando, realmente é a mesma que está com a foto no perfil. E, delegado, também tem uma outra situação que é a clonagem do WhatsApp, né? Que também é uma outra situação que tem acontecido muito, e é muito perigoso, porque a pessoa clona e tem ali o acesso a todos os contatos dessa pessoa, né? É, a clonagem do WhatsApp foi veiculada uma nota pelo próprio Facebook, que, na verdade, houve uma falha, uma vulnerabilidade no aplicativo que já foi corrigido. Mas o que tem acontecido é a invasão através do telefone mesmo, por exemplo. E aí eu vou fazer uma analogia aqui bem esdrúxula, tá? Mas se você está com o seu telefone conectado para carregar em um aeroporto, coloca numa USB, É como se você tivesse encontrado uma escova de dente na rua e escovado os seus dentes. Então, há um nível de contaminação, só que virtual. Então, procure evitar, procure evitar acessar redes de Wi-Fi públicas e redes de Wi-Fi privadas, mas com um grande movimento, porque isso são portas de entrada para você ter o seu celular invadido e clonado. E, delegado, qual é a pena para as pessoas que cometem esse tipo de crime? Olha, a pena, isso também tem que mudar, que a do estelionato a pena mínima é um ano, né? Então, precisa ter uma alteração legislativa. O nosso código penal, ele é de 1940, para você ter uma ideia. O código de processo penal é de 1941. Então, a nossa evolução tecnológica é todos os dias. A gente tem aí a internet 4G, quando chegar na internet 5G, não sei nem se já chegou, mas ela vai ser 100 vezes mais rápida do que a atual. Então, a velocidade da internet, da tecnologia, é muito mais rápida do que o processo burocrático de elaboração das leis. Resultado, a sociedade não tem acompanhado, passo a passo, a evolução tecnológica. Muito obrigada pelas informações e pelas dicas, viu, delegado? Então, é isso, Márcio. Olha aí, fica aí essas dicas, né? Não utilizar o Wi-Fi público, né? Sempre que for fazer algum negócio pela internet, fazer aí esse vídeo para saber com quem você realmente está falando. Enfim, são várias dicas aí bem importantes. Volto com você, viu, Márcia? O diretor está aqui dizendo aqui no meu ouvido, mas quem é que rouba, afinal de contas, no caso do Wi-Fi? Eu vou tentar explicar aqui. Eu não sou expert, não. O Samuel poderia explicar isso melhor para a gente, porque o Samuel, inclusive, é especialista em criptografia. Você conecta, a Bárbara está me ouvindo aqui, vamos ver se o delegado consegue explicar. Você conecta no Wi-Fi do aeroporto, vamos dizer assim, ou de um restaurante. Naquele Wi-Fi, outros hackers que já conectaram antes do que a gente está conectando, já instalaram ali alguns vírus. E aí, quando você conecta, ele consegue captar o teu celular e infecta o teu celular com o vírus que pode ser clonado. É isso que acontece, Bárbara? Pergunta aí do delegado. Não ouviu. Essa é a pergunta novamente, que eu acabei não entendendo. Vou falar, Bárbara, porque a gente tem um delayzinho de mais ou menos uns 7 segundos. Não tem problema não, Bárbara. Está me ouvindo agora? Bárbara, olha só. Qual é... Eu quero saber como é que funciona esse sistema de clonagem do telefone pela rede Wi-Fi. Então, eu tenho o meu celular, eu conecto lá numa rede Wi-Fi pública, como, por exemplo, do aeroporto Eduardo Gomes. E aí, já tem alguns vírus que foram instalados lá pelos hackers. E aí, quando eu conecto esses hackers por meio dos vírus que eles instalaram, que conseguem captar o meu celular, o sinal do meu celular, e aí invadir meu celular. É assim que funciona? Ok, entendi. Márcia, olha, delegado, a Márcia está fazendo uma pergunta sobre a questão dessa invasão, né, por conta do Wi-Fi nos lugares públicos, né? Como é que realmente funciona isso? A partir do momento que a pessoa conecta numa rede Wi-Fi, ela acaba fazendo parte, deixa eu ver, em termos simples, é que você entra numa comunidade. Então, todas aquelas pessoas estão conectadas nessa rede de Wi-Fi. Isso tem acontecido principalmente em aeroportos, onde há a circulação de muita gente. A pessoa vai para o aeroporto, entra na rede Wi-Fi, quando volta, o seu celular já foi clonado, e entra naquele golpe onde a pessoa sai pedindo dinheiro emprestado, a lista de contato. Então, além do Wi-Fi, tem também a USB. Muita gente carrega o celular em USB. USB é uma porta de contato para vírus. Como eu expliquei, é como se a gente pegasse uma escova de dente na rua, escovar seus dentes, dado ao nível de contaminação. Então, procurar não carregar em Wi-Fi, carregar na tomada mesmo, e aí não tem contaminação, e evitar acessar essas redes de Wi-Fi públicas e as privadas de grande movimentação, de grande acesso e as abertas, porque você está plugando o seu celular e aí você fica vulnerável a esse tipo de ataque. Existe também, você pode ir na configuração do próprio telefone celular para fazer a verificação em duas etapas, que depois a gente pode ensinar através de um vídeo para vocês, como se faz para deixar o celular mais protegido. Delegado, seriam vírus, então, que os hackers colocariam nessa rede? Sim, são vírus, que são vírus espiões, que ficam conectados nessa rede e ficam aguardando quando a pessoa conecta. Você está dando acesso àquela rede, todas as pessoas daquela rede a entrarem no seu celular. Mas a gente, como eu falei, a população não está preparada ainda para esse nível ainda de evolução tecnológica. Então, a gente acaba não sabendo, porque a nossa educação formal não teve isso. Então, hoje é importante até que as escolas comecem a colocar, fazer essa educação digital para que as pessoas entendam o mínimo básico de segurança. Você tem no seu celular praticamente sua vida toda. Obrigada pelas informações. Olha só, Márcia, mais dicas aí. E eu gostaria de agradecer ao delegado, que hoje é aniversário dele, inclusive. Então, eu gostaria de parabenizá-lo aqui no programa agora. Viu, Márcia? Volto com você. Ah, vamos cantar parabéns do doutor Guilherme! Para você! Coloca a imagem dele, que é grafista, mostra o doutor Guilherme. Querida! Olha a equipe toda batendo palma para ele ali. Olha ali, a equipe aqui, bate aqui, mostra aqui a equipe, batendo palma ali. Vida, parabéns! Pé, diretor! Depois reserve esse trecho aqui do programa para mandar para ele, tá? Parabéns, doutor Guilherme! Bom trabalho, que Deus me abençoe, me proteja e que o senhor tenha um escudo ao redor para nenhum bandido ver o senhor, tá? Nenhum bandido ver. Então, que fique ali com uma redoma de luz, protegendo todos os policiais, especialmente o senhor, nesse seu dia de aniversário. Tá bom? Obrigada, Bárbara. Oi! Eita, gente! Já deixa o delay! É o delay dela! Ora, é o delay dela! Quem tá no delay é ela! Minha gente, olha só essa história que eu vou trazer pra você agora. Olha só isso aqui. Uma jovem de 19 anos acabou morrendo depois de bater a cabeça numa sarjeta. Foi uma briga, uma confusão, e ela acabou caindo e bateu a cabeça na sarjeta. Isso aconteceu ontem, no dia do aniversário dela. Ela morreu no dia do aniversário. Quem traz os detalhes é a Mariana Rocha. Olha, isso parece história de novela, viu? A Francisca Amorim, de 19 anos de idade, na verdade, ela ia fazer 19 anos de idade ontem, ela estava num salão, lá na Colônia Oliveira Machado, se arrumando, se preparando aí pra festa de aniversário dela. O que aconteceu? Quando ela saiu do salão, uma jovem, identificada como Milani, a agrediu. E durante essa briga, essa confusão aí entre as duas, a Francisca caiu no chão, na calçada, bateu com a cabeça na calçada, ainda chegou a ser socorrida, levada aí ao hospital por familiares, mas, infelizmente, não resistiu e morreu. Qual foi o motivo dessa briga? A Milani descobriu que a Francisca tinha um relacionamento amoroso aí com o padrasto dela. Aí ela foi lá no salão pra tomar satisfações com a Francisca. Foi esse o motivo da briga. Bateu na Francisca porque a Francisca tinha um relacionamento amoroso com o padrasto dela. E aí a Francisca acabou vindo a óbito no dia do aniversário, quando se preparava aí pra festa de aniversário. A Milani ainda não foi localizada pela polícia, mas a polícia está em busca aí dessa jovem suspeita de cometer esse homicídio. Eu volto com você aí no estúdio. O que é que ela tem que ir pegar a briga do padrasto e da mãe dela? Me diz isso. O que é que ela tem a ver com isso? O que é que ela tinha que ir lá tomar satisfação da briga do padrasto e da mãe? É ela que chamasse o padrasto e dissesse Meu irmão, tu tava com a minha mãe e tá traindo a minha mãe? Agora vai lá dar na minha... O safado é ela. O safado é o padrasto que tá traindo a mãe dela. Aí matou uma moça, matou uma mulher e tá fora agida. Ela fugiu da polícia, fugiu da polícia, achou que ia só dar uma surra, largou-lhe a cabeça da menina na sarjeta, a menina não resistiu, teve traumatismo crâniano e morreu. E a outra tá fora agida. Morreu no dia do aniversário dela. Olha a briga, gente. Você tá acompanhando a cena da briga aí? Olha aí, eu acho que foi nessa hora que ela deve ter caído. Será que foi na sarjeta mesmo, gente? Qual foi o momento que ela bateu a cabeça na sarjeta? O que a gente vê é ela sendo jogada no chão, ninguém se separa. Eu pegava uma tesoura, cortava logo o cabelo assim pra poder apartar a briga. Tá segurando no cabelo? Olha isso. Eu tenho a impressão que aí nesse momento ela já tava ferida, viu, Ivan? Olha aí, ó. Ela já tá meio tendo ali uma convulsão. Tá roxa, roxa. Eu tenho a impressão que ela não bateu na sarjeta. Olha aí o momento, ó. Ela caiu, ela bateu no chão mesmo. Na hora que ela caiu, ela deu-lhe com a cabeça no chão e ela, e ela, ela bateu a cabeça. Exatamente, Ivan. Desvendou aqui o negócio pela imagem aqui, que a polícia vai desvendar melhor do que a gente, né? A outra que tava batendo, deu com a cabeça dela no chão. Olha isso, ó. Jogou a cabeça dela no chão e deu soco na cabeça dela. A menina chegou a ser atendida. Olha isso. E todo mundo ficou olhando a briga. Eu quero saber o que que essa mulher ainda foi lá tirar do chão. Foram os dentes dela? Só pode ser. Olha isso. Olha isso, gente. E a gente vê a mulher ali, ó, a menina, já meio ali com a cabeça quebrada, que quebrou no chão. E a outra que foi tomar satisfação, sai gritando ainda e vai embora. Tá feliz porque matou uma pessoa, minha filha? Hã? Volta pra mim. Volta aqui pra mim. Tá feliz porque matou uma pessoa? Foi pra isso que tu veio pro mundo? Pra matar uma pessoa na peia? Por causa de macho? Não me interessa quem é o macho. Se é teu padrasto, se é teu pai. Eu não quero saber. Não é tu que tem que cobrar a satisfação do teu padrasto ou do teu pai. Quem tem que resolver é a mulher dele. É a mãe. É a tua mãe. E se a mulher quiser, porque eu... Porque é claro que eu não vou me meter nessa história aí, porque meu marido vai fazer isso comigo, porque meu marido é gente bem. Vem cá, meu filho. Tá duvidando da honestidade do meu marido? Eu vou duvidar, eu tô honestidade também com a Patrícia. Tá traindo a Patrícia? Tá? Tá metendo galhada na Patrícia? Ora, não tô dizendo? Claro que não. Você também não mete galhada em mulher. Posso dizer? E falando que tu não mete galhada na tua mulher? Ou é pra duvidar também? Não mete. Não mete. E meu marido também não mete. Vou dizer. Que isso? Tô casada com ele? Agora... Presta atenção aqui. Agora vem a volta do anzol. Se eu pegasse, eu vou me trocar, Ivonildo. Olha aqui. Dá uma pan aqui, meu filho. Eu vou me trocar com mulher na rua, minha gente. Olha o estilo. Sou do 40, mas eu escolho as minhas brigas. Não vou me dar pra cá de homem. Mesmo que eu não seja meu marido. Vou ficar arrasada, porque eu amo. Mas eu vou dizer pra ele, pegue seus paninhos de bunda e fique com ela. Eu não fico mais com você. Agora acabou. Vai lá. Agora a outra vai lá. O que foi que a Marília Mendoza fez? Ah, a Marília Mendoza pegou a mala e foi lá pro infiel. Na música do infiel, né? Pegou a mala toda e levou lá no bar e entregou pra ele. Tá aqui, ó. Infiel. Vai com a tua mulher pra lá, tua amante. Agora a menina, a enteada. Acabou com a vida da outra. Por causa do padrasto. Que se pegou essa daí, deve ter pego outras. Faz uma lista, meu amor. Vai lá matar todo mundo que teu padrasto pegou. Porque se teu padrasto tá pegando essa, deve ter pego todo mundo também. E não cabe a você, não cabe a ninguém tomar uma satisfação como essa. Sai do cara, pô. Manda o cara embora de casa. Fala com a mãe assim. Minha mãe, minha mãe, você não precisa passar por isso. É um caboclo safado aí, tá se envolvendo com menina na rua. E aí tem agora uma morte nas costas. Uma morte nas costas. Foi dar uma de valente lá. Quebrou a cabeça da outra. E a outra tá morta. E a essa altura do campeonato, ela deve estar enterrada. Porque foi ontem. No dia do aniversário dela. Se não tá enterrada, estão fazendo velório agora. E vai ser enterrada às três horas da tarde. E a corajosa... O que a corajosa fez? Correu. A corajosa correu. Só é corajosa pra dar na cara dos outros, pra bater. Cadê a coragem pra assumir o que tu fez? Porque tu não se entrega pra polícia. E não diz, olha, eu tenho coragem de me entregar pra polícia. Bati. Morreu. Agora eu vou me entregar pra polícia. Não tem coragem. Aí não tem coragem. Vamos pro intervalo com essas imagens? Vamos... Tá aí, tá foragida, ó. Tá foragida. Essa daqui com a boquinha espremidinha aqui. Com o cabelo liso, na chapinha, né? Não pode nem falar perto que encriquilha. Tá foragida. Quem tiver souber o paradeiro dela, denuncie pro 181. Ela matou uma pessoa. Ela tem que ser presa. Daqui a pouco a gente volta. Então, Kitaku, queimô. 언니 também tem o cabo do 20,000 anos. Meu cuanto agora.